Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gente, já vou logo vir aqui, né? Eu escolhi... Esse vídeo de hoje vai ser o quê? Vai ser responder no comentário, perguntinha dos inscritos, mas eu escolhi... Eu ia fazer, assim, várias perguntas, né? Que vocês mandaram pra mim, que sempre deixam nos comentários. Só que tem uma pergunta, desses vários perguntas, eu sempre escuto elas nos outros vídeos. Então, eu achei o quê? Então, eu vou responder... Era pra mim responder vários comentários, mas nesse vídeo eu vou estar respondendo um comentário, porque eu quero aprofundar um pouco. Aí vocês vão me entender, né? A Luciana aqui gosta de conversar, vocês sabem, né? E... Aí eu falei o quê? Vou responder uma pergunta, porque nessa nova pergunta tem três perguntas que ele quer saber, que eu acho também que outras pessoas também gostaria de saber também, né? Ó, aqui, ó, tá bem aqui, nesse roxinho aqui, Narico, Narico. Essa pessoa perguntou já duas vezes, parece, no meu comentário, nas perguntas aí, né? Eu respondi, respondi, Narico. Lu, você viu muita diferença no seu faturamento quando levou a sua loja para o centro? E suas vendas são mais por entrega ou por cliente, que ele falou, por cliente que vão na loja? Cliente presencial que vem até a loja, né? Então, foi mais ou menos três perguntas, né? Dele, que ele quis, e... que eu acho que também várias pessoas também gostariam de saber, né? Sobre isso também, né? Porque... eu sei que vocês querem saber como que está indo as minhas vendas aqui na loja, como que está indo... eu tô olhando pra frente, gente, porque a loja tá aberta, a Kezia foi almoçar, e eu sempre procuro esse horário pra mim gravar meus vídeos. Lá o cantinho, lá no fundo, é bem escuro, eu gosto mais desse canto aqui que é tudo neutro, tudo branco. Então, é como ele perguntou aí, não sei se é ele, se é ela, né? Mas tá escrito Narico. Lu, você viu a diferença? Eu vou responder primeiro essa. Você viu a diferença no faturamento quando você levou para o centro? Gente, eu vendia muito bem, pra quem não sabe, pra quem entrou agora, eu tinha uma loja em casa, tava com a loja em casa, eu vendia muito bem lá na minha casa. Vendia bem, graças a Deus. Vocês vendo meus vídeos anteriores, que os vídeos que eu tenho na loja em casa, vou deixar até... vou deixar uns dois links aí embaixo de alguns vídeos da minha loja em casa, tá? Pra vocês verem. Começar pelo vlog na loja em casa, né? Um vlog que eu fiz. Então, eu não vendia mal lá em casa. Não vendia mal, vendia super bem, graças a Deus. Mas assim, segunda, terça e quarta, era bem parado. Tem vez que eu não vendia nada, né? Lá em casa, várias vezes eu já fiquei sem vender nada, né? Aqui nessa loja, acho que eu fiquei... aqui, do tempo que eu abri ela, do dia 5 de fevereiro até hoje, eu fiquei uma vez sem vender. Zerada mesmo, sem vender nada, né? Mas, o faturamento aqui melhorou sim. Melhorou bem, graças a Deus. Eu falo pra vocês que essa loja foi um presente de Deus aqui no centro. Esse ponto foi um presente de Deus. Eu amo trabalhar aqui, eu amo estar aqui. Hoje mesmo aqui, ó. Agora é uma hora, né? Que ela foi almoçar. Já fizemos quatro vendas, quatro vendas boas. Ela fez, né? Eu tô com uma menina aqui fazendo um teste, né? Hoje. Ontem e hoje ela veio fazer um teste. Agora, vamos ver, né? Que vai dar. Eu peguei dois. Vocês sabem que eu tava pegando... É... Pegando um... como se chama? Currículo. Escolhi dois currículos. Vou fazer teste com as duas pessoas, né? Pra ver se é apta o que eu quero, né? E depois eu vou estar ligando pra essas pessoas que trouxeram o currículo. Eu vou dar uma resposta pra elas. E vou falar se elas quiserem passar aqui pra recolher o currículo delas. Porque eu sei que pra fazer um currículo, a gente gasta de um real, dois reais, até mais. E muitas vezes elas estão passando pelo centro. Passar aqui pra pegar e entregar em outro lugar é melhor, né? É melhor do que o currículo ficar guardado aí, né? Eu acho... no meu ponto de vista, eu acho isso legal, né? E daí, respondendo a pergunta, gente... Então, meu faturamento, Narico, melhorou bastante, graças a Deus. É... Vendo mais, vendo bem mais do que lá na minha casa, com certeza. Mas também a despesa aumentou muito. Ó essa olheira aqui, ó. Ó! Preocupação. Muita preocupação. Lu, você consegue pagar essas contas? Graças a Deus, eu consigo sim honrar meus compromissos. Lá na minha casa eu não tinha funcionária. Aqui eu tenho funcionária. Tô querendo contratar outra pra me ajudar. É... Eu ainda não sei se vai ser o dia inteiro, se vai ser meio período, por enquanto, né? É porque... Não sei. Mas, se Deus quiser, eu vou contratar outro. Porque a gente precisa, assim, uma pessoa. Porque eu tô aqui na par da tarde, né? Porque daí eu fico em casa resolvendo as minhas coisas. Em casa eu tenho muita coisa pra resolver. Porque eu não tenho só aqui a loja. Tenho a minha casa. Tenho... Ir no banco. Tenho conta pra pagar. Tenho canal. Tenho várias coisas. Tenho filhos também, né? E a gente tem que tirar um tempo ali pra cuidar lá, né? Então, eu preciso de uma pessoa também. Se eu tiver condições de pagar, eu vou pagar, né? E é isso que a gente tem que fazer. Você tá vendo que as coisas estão apertando pra você? Não tenta segurar aí sozinha, não. Porque, vou falar pra você, não é fácil, não. Mexe muito com a gente, né? Mas a venda melhorou, sim. Graças ao meu bom Deus. Melhorou bem. O faturamento melhorou. Agora, outra pergunta. As suas vendas são mais entregas? Sim, eu tenho venda, sim. Mas caiu bastante as minhas entregas. De vez em quando. Parece que... Ontem. Ontem a Lu começou as vendas com 350 online. Venda online. Quando foi uma hora depois, eu vendi mais outra venda de 240. Deixa eu conferir aqui, gente. Que a gente anota tudo, né? Pra não falar que tá errando, né? Ó, a primeira venda de ontem foi uma venda do Pix de 350. A segunda venda também foi online, 240. Ontem teve três vendas online que eu fechei. Online, vendas grande. E entrega. Tem dia que tem entrega, mas tá tendo muita... Tá vindo mais presencial, né? Ou, por exemplo... Assim, as vendas presencial aqui no centro é bem mais melhor. Por quê? Tem pessoas que passam, gente, por aqui, ó. Pela rua, não conhece a loja. Tá tendo muitas pessoas novas. Graças a Deus passa por aqui. E vem na loja, vem conhecer. A loja é pequena, mas ela é uma loja pequena organizada. Uma loja pequena. Ela é bem chamativa, gente. Ela tem uma vitrine bonita. Eu coloco roupa chamativa. E aí, o pessoal que tá lá do outro lado da rua, já vê, já vem. Vem conhecer a loja, né? E isso, graças a Deus, o pessoal que passa. Tá vindo muita gente aqui na loja. E agradeço muito a Deus. Muito a Deus, gente. Eu falo pra vocês. Confiem em Deus. Essa loja aqui... Foi um sonho, tipo, assim, que eu tinha há muito tempo. Pra quem não sabe, eu já tive loja no centro, mas foi uma rua sem saída. Uma rua, assim, que eu fiquei seis meses. E nunca naquela loja que eu fiquei seis meses, ela nunca ficou... Nunca vende bem. Sempre... O mais que eu vendia lá era mil reais. Mil reais. E aqui eu faço mais de mil. Mil, assim, mil a gente vende, graças a Deus, quase direto, né? Mais, assim... Ou bem mais, né? Mas lá naquela loja eu passei seis meses, eu vendi uma vez. E era um ponto, assim, que era difícil entrar, difícil... Eu ainda consegui ficar seis meses por causa do contrato. Mas eu agradeço muito a Deus, que foi Deus que preparou esse ponto aqui. Muito. Deus é maravilhoso, gente. Sou eternamente grata, meu Deus. Aos meus clientes que vêm aqui, né? Tem cliente que vai e volta, tem cliente que vai e volta. E vem e volta. Mas é isso, eu queria responder pra vocês as perguntas. Porque vocês perguntam como que está sendo a venda no centro, como que tá indo, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Eu procuro sempre ter novidade, eu procuro sempre fazer meus vídeos, chamar mais atenção dos meus clientes. Eu sei que em algumas partes também eu erro também, como todo mundo. E uma coisa eu falo pra vocês, se vocês têm sonho, se vocês querem ir atrás, se vocês achar que é o momento, vá. Não peça muita opinião pra ninguém, porque você tem que seguir seu coração. Que tem muitas vezes assim, tem vezes, seu próprio marido tem vezes não te apoia. Mas isso tudo depende de você. Se você acha que você tá segura pra poder fazer isso, faça. Essa loja é um sonho que, graças a Deus, eu venho realizando. Eu tenho certeza que ela vai ser reconhecida em outros lugares também. Eu tenho certeza que as pessoas vão se motivar com a história, com a minha vida, né? Como eu conto pra vocês, né? Que eu criei esse canal pra me ajudar vocês em questão de motivação, em questão de passar, o que a gente sabe, né? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Muito grata por tudo. E você aí que não é inscrito do canal, eu peço pra vocês, se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Você que é novo e tá assistindo pela primeira vez e não se inscreveu, se inscreve aí. Dá essa força pra luta, porque eu tô precisando, preciso de chegar logo os 7 mil. Tem gente que pede, ô, eu quero chegar logo os 50 mil, 100 mil. Gente, eu só quero chegar até o 7, depois do 7 eu quero chegar até o 8, mas pra isso eu preciso da força de vocês. Eu preciso que vocês me apoiem, eu preciso que vocês estejam comigo, como vocês estão, sempre. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Fica com...